Comunicação à família Piuiense É isso aí, estamos de volta e já vamos para mais uma dica para você que vai pegar a estrada no feriadão principalmente se você vai pegar, olha só se você vai pegar aí uma estradinha de terra, uma estradinha de roça e também se você se preocupa, como muita gente com a possibilidade de roubo do seu veículo vem aí uma dica muito oportuna atenção, roda aí vem aí o feriado da Semana Santa e ultimamente temos tido muitos problemas nessas feriados prolongados o pessoal anda abusando deixar o carro à noite sem cobertura e o roubo está solto nós tivemos aí só neste ano de 2012 já quatro roubos isso só comigo então com essa preocupação nós queremos prevenir a todos que não é só o roubo o desconforto do roubo do seu veículo caso você deixe seu carro na rua muita gente não sabe que se passar um vândalo e ranhar seu carro todinho não tem cobertura atos de vandalismo não tem cobertura no seguro então toma muito cuidado na estrada, nas grandes cidades andar sempre com seus vidros fechados e muito cuidado realmente com roubo outra coisa que anda nos preocupando muito também e tem acontecido ultimamente graves acidentes na estrada de chão está acontecendo o seguinte que as nossas estradas de chão elas foram feitas para aqueles antigos jipes nossos os fusquinhas e não aguenta esses carros novos ou esses carrões essas caminhonetas grandes que qualquer coisa que você belisca no acelerador você já está com alta velocidade se for preciso frear você não consegue e tem tido muito acidente na estrada de chão nos mataburros tem que tomar muito cuidado então vamos tomar muito cuidado com a estrada de chão está tendo muito mas muito acidente mesmo e vai uma dica para vocês aqui andar sempre devagar na estrada de chão muito bem então depois da dica do nosso amigo Moisés de Andrade o consultor em seguros aqui do PTV e é bom não esquecer que seguros morreu de velho né mas agora tem novidade no PTV estreia hoje uma nova coluna aqui no programa é o PTV na roda uma coluna onde a partir de hoje você vai ficar sabendo vai acompanhar tudinho sobre a décima roda de agronegócio de Piauí a roda dos 100 milhões que acontece nos próximos dias 23, 24 e 25 de maio PTV na roda é um oferecimento é uma cortesia do sindicato dos produtores rurais de Piauí para você e será apresentada cada semana por um colaborador da roda e começamos hoje com o coordenador geral Juninho Tumé roda a vinheta PTV na roda oferecimento sindicato dos produtores rurais de Piauí Olá hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as mudanças que acontecem na nossa décima roda de agronegócio são mudanças que foram sugeridas por razões técnicas e que foram aprovadas pelos representantes de empresas a primeira delas é a data como vocês já devem saber a roda este ano começa na quarta 23 de maio e fecha na sexta 25 o sábado será o dia da desmontagem das estruturas da roda essa mudança atende a necessidade das empresas e dos compradores nossos produtores rurais que terão mais facilidade haja visto que a sexta e a quinta-feira é horário de atendimento bancário no sábado como não tem movimento de banco a matriz das empresas lá na sua cidade no seu estado não estão funcionando dificulta um pouco essas negociações por isso essas mudanças de data foram implantadas a segunda mudança é do local este ano a roda vai ocupar o espaço do estacionamento do parque e não o interior a ideia é facilitar a movimentação do fluxo de visitantes oferecendo igualdade de condições de visitantes aos expositores a terceira mudança é quanto ao formato dos estandes esse ano os estandes serão padronizados serão montados em tendas padrão com o mesmo espaço para todos e ao centro dos estandes como você está vendo aí na planta ficará a parte operacional escritórios atendimentos bancários secretaria buffet e etc então são essas as principais mudanças que ocorrem nessa roda de 2012 lembrando mais uma vez que elas foram aprovadas pela maioria dos participantes e colaboradores da roda e que são experiências que visam melhorar sempre mais a estrutura da nossa roda um grande abraço obrigado e até a próxima semana eu quero aproveitar para reforçar o nosso convite para que você esteja conosco na décima roda de agronegócios de Pinhui está aí portanto décima roda de agronegócio de Pinhui o maior evento do agronegócio regional uma mega realização do sindicato dos produtores rurais e olha só é um conselho mesmo que você não seja produtor rural mesmo que você seja empresário de qualquer outro setor que você seja profissional liberal estudante professor dona de casa não importa vale a pena visitar a roda de agronegócio de Pinhui é sempre um belo espetáculo um espetáculo de pujança de força econômica de prosperidade de tecnologia rural um espetáculo que faz bem para a gente faz a gente ter confiança no futuro da nossa região bom mas fique agora com mais uma dica de especialista para você que está se preparando para viajar na semana santa atenção aí você amigo que está pensando em viajar na semana santa quer viajar com a sua família num carro limpinho vem aqui fazer uma visita aqui no nosso lavador do Rony na rua Avenida Francisco Machado número 750 trazer seu carro aqui para a gente dar um trato nele que quer viajar com o carro limpinho bem aconchegante o carro a gente limpamos o carro bem limpinho por dentro por fora enceramento não polimento a gente insera o carro para o carro ficar protegido do sol a gente também limpamos carpetes a seco os bancos a seco e o teto a seco higienização completa do veículo por dentro meu amigo e minha amiga você que está indo para a praia a hora que voltar vem aqui no nosso lavador para a gente dar um trato no seu carro para a gente tratar ele anti-marisia para a gente lavar ele bem limpinho para você conservar o seu carango porque a gente sabe o que que é o nosso carro o nosso carro a gente cuida mais que da gente vem aqui para a gente tratar o seu carro com carinho com muito carinho vem no nosso lavador Piuí na TV oferecimento estalo supermercado 28 anos de amor a Piuí e dedicação a família Piuíense presentear para todas as datas para todas as pessoas o ano inteiro presentear para quem quer presentear com bom gosto e qualidade tá afim de um churrasquinho açougue do Carlinhos Piuí na TV oferecimento estalo supermercado 28 anos de amor a Piuí